A assinatura do documento estabelece o cronograma e a convocação dos novos delegados da Polícia Civil de Goiás. São 110 candidatos que passaram no último concurso em 2018. Eles se formaram na Escola Superior da Polícia Civil e devem ocupar os cargos a partir do mês que vem. A partir de 1º de outubro nós vamos começar a nomear todos os aprovados. 1º de outubro, novembro, dezembro, janeiro. A última leva no dia 1º de janeiro e no dia 25 de janeiro nós encerraremos 100% todos os que foram aprovados, fazendo aí com que os delegados e delegadas possam chegar ao interior do estado de Goiás. A maioria dos cargos será destinada para cidades do interior que não contam com delegados, reduzindo para quase 60 dos 246 municípios sem esses profissionais. Quem precisar de apoio para fazer o bem, para a nossa população que tem, o terá e total liberdade para trabalhar. O secretário de Segurança Pública disse ainda que os novos delegados serão cobrados para tentar manter os resultados de enfrentamento à violência. Sobre a realização de novos concursos, entre eles Escrivão e Agente da Polícia Civil, o governador Ronaldo Caiado deixou claro que só vai autorizar depois de observar questões fiscais e orçamentárias. Nós não vamos iludir mais a população com inscrições, concursos que depois não são respeitados e nem são nomeados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.